maravilhoso. Rafinha Bastos. Esse cara é sensacional. E o que mais? Ah, também nós estamos ouvidos em todas as plataformas. Todas. Então se você tá aí no Spotify, na Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, enfim. Yutoba. Yutoba. Mas se possível no YouTube, né? Porque os outros não pagam, né? Ou pagam? Pagam? Não pagam, mas vão começar a pagar em 2022. Não vai, isso aí não vai. É Yutoba. Não, mas o importante não é só pagar. O importante é estarmos presentes no cotidiano da audiência. Certo? Não, claro que não. O cara tá na academia e tá ouvindo a gente. Já dei tanta risada. É que é bom que ele vem assistir o vídeo. É assim, a vida é assim. Tá bom, ok. As plataformas não dão 30 dias pra você usar à vontade a plataforma e depois passa a te cobrar. É verdade. Você também tem que ter esse conceito. O importante é pessoas agregadas à sua ao seu mundo. Não, eu tenho toda a razão. Toda a razão. Tá certo? Só pensa em ganhar, né, bicho? Não, não é isso. Eu nem ganho muito. O meu podcast nem ganha muito. Se ganhar, se eu fazer... Nem ao vivo faço. O meu é gravado. O meu é gravado, né? É bom pra mim. Mas o teu também é bem legal. Mas eu faço três vezes num dia e aí tá. Três num dia. Três convidados num dia. Ajuda pra caramba. Porque vocês aqui tem que estar todo... Terça e quinta. Vira trabalho, né? Que bom. É, ok. Beleza. Eu não gosto de trabalhar. Você não gosta? Se não, eu tinha virado cardiologista. É, engenheiro, né? É. A gente faz isso pra não trabalhar, né, cara? Eu comecei só a pensar assim. Mas você é o maior mentiroso. Você é o maior trabalhador. Não, eu trabalho. É, é, é. Mas trabalho, cara, eu acho... Eu sei que é lugar comum, mas assim, quando o cara faz o que ele curte mesmo, não sente. Então. Então é gostoso fazer, entendeu? Lá no meu, por exemplo, lá no podcast, eu só trago gente que eu quero conversar mesmo. E você é um precursor de tudo, né? Tanto no humor até aí, porque eu lembro de fazer o... O Oito Minutos com você. O 2013. O Carioca fez 2013. E deu uma audiência... Porra, muito legal. Maneira, né? Foi muito bacana. Foi muito 10. Desde 2013 eu fazia. E foi o dia que eu te conheci. Você sabia disso. Foi o dia que eu te conheci pessoalmente. A gente te conheceu pessoalmente ali. E agora tá me enrolando pra ir lá. É mesmo? Tô te enrolando.